E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se assustem com a minha cara, com a minha máscara. Eu estou de cosplay de um soldado, eu acredito que do filme 300, ele era grego. Bom, é o seguinte, eu estou aqui porque eu quero mostrar a segunda parte do Japan Fest 2018 que teve na cidade de Marília e eu esperei muito para ver o cosplay, só que o desfile propriamente eu não consegui ver, porque prometeram para as 21 horas e eu saí de lá às 23, como eu moro um pouquinho longe, duas horas de viagem na estrada e eu não pude ficar até o final. Mas eu encontrei os cosplays no pátio, assim, andando, então eu filmei um pouquinho, espero que vocês gostem. A festa foi bem legal, foi no Clube Nikkei de Marília, lá é um campo de beisebol, e foi transformado no centro de exposições, no caso para o Japan Fest. Essa já é a 16ª festa, porque tem aniversário da imigração japonesa no Brasil. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu imigrantes japoneses. Então a festa foi bem legal, foi bem instrutiva, cultural, tinha um pouco de agrícola, um pouco rural, porque tinha animais, mini-animais na fazenda, a fazendinha de mini-animais. Eu vou mostrar também um pouquinho, um pouquinho de algumas danças que tiveram no final da festa. Na verdade, essas danças tiveram durante o evento inteiro, porque começou ao meio-dia e terminou meia-noite. Espero que vocês gostem dessa parte nova do vídeo. Deixem o like. E ó, e sou eu, tá bom? Uma homenagem aos cosplay que apareceram na festa e que eu infelizmente não pude esperar o desfile porque ficou muito tarde. Tá bom? Obrigado e até mais. Aqui, pessoal, na mesma sala dos troféus do clube, onde tinham as iquebanas, as iquebanas estão ali atrás. Então aqui a parte de artesanato. Esse artesanato já é conhecido, eu acho, do público. É de dobradura. Eu esqueci o nome dessas dobraduras agora, mas assim, são muito chamativas, porque com esse tipo de dobradura eles fazem qualquer coisa. Então, desde bonequinhas, flores, animais, barquinhos. Aí o símbolo de Japan Fest, com o monte Fuji. Olha as bonequinhas típicas. Muito engraçada. E é tudo simples, mas é tudo chamativo. Olha, esse tipo de artesanato que eu estou me referindo, que são essas dobraduras, esse papel que vai encaixando um no outro, e formam as figuras. Quem lembrar do nome desse tipo de artesanato, por favor, comente aí. Então, aí um pouco mais do salão, muita gente observando. Olha os troféus lá em cima. Pelo jeito, o clube de beisebol de Marília é campeão em tudo. Porque o que tinha de troféu, imagina que isso no saguão inteiro, né? Uma sala inteira, não tinha como ver o nome das coisas. Aí um kimono, bem colorido, bem típico japonês. É bingata o nome? E é muito, muito chamativo. Então, eu espero que vocês gostem, que curtam bastante. É a cultura japonesa, a cultura oriental, lá em Marília, no estado de São Paulo. Espero que vocês gostem e visitem o ano que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto